Meu nome é Daniele Rodrigues e hoje eu vim aqui ensinar a vocês a usar esse produtinho. É ótimo. Vamos precisar do secador, do pente, dessas xuxinhas para separar o cabelo. Então lavamos com xampuantes e resíduos, secamos, aí o próximo passo é colocar o produto da lisoplastia capilar. Olha só, meu cabelo estava assopado, dividimos em quatro mechas, colocamos a luva e vamos lá. Em mechas finas, colocar o produto. Lembrando que tem que deixar o produto agir por 50 minutos no cabelo. Ele como é uma hidratação, não tem problema. Aí depois lavamos só com água e vamos no próximo procedimento, que é secar com o secador e por último com a chapinha. A chapinha é que vai dar o resultado, né? Deixar o cabelo super brilhante, macio e super liso. Olha só, aí em cada mecha fina, temos que passar 20 vezes a chapinha no cabelo. E o resultado é incrível. Está super aprovado, super indico. Pessoal, deixa o like, me segue. Pessoal, deixa o like, me segue. É super fortalecer o meu canal. Obrigada.